Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Geografia, dando sequência onde nós paramos no conteúdo, né? Lá na página 394, eu tô com a minha pochila na mão aqui, peguem a de vocês, vamos lá para entender mais um pouquinho da nossa matéria de Geografia. Antes de começar a 394, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha básica aí das últimas coisas que a gente viu, né? Uma história até aqui, mas do lado da Geografia, né? A gente falou do relevo brasileiro na última aula, nós falamos aí dos planaltos, planícies, depressões, áreas do relevo mais elevada, mais baixa, né? As planícies aí de 0 a 200 metros, né? Os planaltos de 200, 300 até mais de mil metros de altitude, dependendo da área. E nós vimos o mapa da página 393, que mostra exatamente as áreas mais altas do Brasil em marrom, as áreas mais ou menos assim, né? Abaixo dos mil em laranja, né? As áreas em amarelo, que é de planalto, né? E as áreas em verde de planície. Dá para ver certinho nesse mapa aí, ó. Dá uma olhada para vocês analisar certinho. E sempre de olho na legenda, pessoal. Lembrando que não adianta ver o mapa sem olhar a legenda, né? A legenda é muito importante. Então, através da legenda do mapa, você consegue perceber pelas cores, né? Que as cores, o marrom, seria os pontos mais altos, o laranja, logo no sequência, vai baixando um pouquinho a altitude, né? Aí vem o amarelo e, por último, o verde. A água, pessoal, sempre é representada na cor azul. Então, sempre onde for água, azul, azul claro, né? Quanto azul mais escuro, que é mais profundo, são áreas mais profundas do mar. Agora, azul claro representa o nível do mar, tudo bem? Então, pessoal, esse mapa aqui, motorrelevo brasileiro. Também chamado de altimetria. Nesse caso aqui, o mapa está como altimetria, tá? Altimetria. E, para você ter uma ideia, pessoal, essa imagem aqui, ó, que remete ao Pantanal aí, ó, Pantanal, o planeta do Pantanal, é como se ela estivesse nessa área verde aqui, ó, né? Dentro do continente aqui, né? Na área do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal Mato Grossense, tá vendo? Essa parte aqui, pessoal. Então, isso aqui, a gente está falando bastante do relevo. Por que do relevo? O relevo, a gente viu que ele é uma sequência, uma formação aí, né? É... do que nós estudamos aí da formação rochosa, das bacias sedimentares, dos escuros cristalinos, né? A gente viu a formação dos agentes externos e internos, modeladores do relevo. Vimos aí que os internos aí, como o terremoto, né? Os abalos sísmicos aí, a questão do vulcanismo, magma, né? As fissuras na terra. Isso são os agentes internos. E os agentes externos, a gente falou também, né? Como chuva, vento, né? A ação do tempo, né? Os intemperismos aí, até a ação do gelo, né? A ação humana também acaba sendo um agente externo, porque o ser humano pode modificar o relevo aí para construções, cidades, assim ele modifica o relevo pouco a pouco. A gente consegue até lembrar aí do lado da escola, né? Quando a gente tinha aula presencial, a gente olhava pela janela do sexto ano, não olhava direito assim, a gente via aquele morro todo cheio de recorte assim, que no passado era um morrinho mais natural, arredondado, desgastado aí, um planalto desgastado. Mas o ser humano foi lá e modificou, cortou todo o relevo, fez lá uma empresa, um galpão enorme, com aquela grama plantada na beira, e tudo aqui dali é a ação humana, né? A ação do ser humano que modifica o meio ambiente, também modifica o relevo. Então, pessoal, isso aqui é só para a gente dar uma relembrada do que a gente já estudou na última aula. A gente dá sequência agora e vamos classificar o relevo brasileiro na aula de hoje. O relevo brasileiro, segundo muitos geógrafos, tem uma classificação. Que classificação, pessoal? A gente vai separar ele por áreas, por áreas, por territórios aí, para melhor entender como que o relevo brasileiro pode influenciar na vida humana, nas ações econômicas, na natureza, de modo geral. Então, vamos, pessoal, abram aí a pochila na página 394. Vamos fazer uma leitura dos principais pontos, eu vou explicando para vocês, tá? E a gente vai ver o mapa aqui, que tem o nome de cada planalto, de cada depressão, de cada planície brasileira, classificado de acordo com a sua localização, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Classificação do relevo brasileiro. A classificação do relevo brasileiro é bastante complexa, em razão dos diversos critérios utilizados pelos pesquisadores pesquisadores para dividir a sua superfície. Ou seja, os geógrafos, os pesquisadores do relevo, eles usam vários critérios, né? A altitude, a região localizada, o tipo de clima da região, são vários fatores também que influenciam no relevo, até a ação humana também. Como vimos, o relevo brasileiro apresenta atitudes modestas, não superam os 1.200 metros de altitude em média. O Brasil é um país que não tem montanhas gigantescas iguais, igual o Malaya, igual o Everest, igual até a Cordeira dos Andes. O Brasil tem áreas modestas de montanhas. Mas aí temos áreas de formação geológica antiga, nas quais as rochas cristalinas e os terrenos acidentados são desgastados pela ação erosiva, essa ação erosiva é a zona da chuva, dos intemperismos que a gente falou aí. Além dos rios também. As áreas das bacias sedimentares constituem estruturas geológicas recentes, que foram relativamente aplanadas. Esse aplanado é graças aos agentes modeladores do relevo. Os agentes externos, principalmente. No ano de 1995, foi elaborada uma proposta bastante completa para classificar o relevo brasileiro. Essa classificação foi elaborada por uma equipe de geógrafos, coordenada pelo professor Jurandir Ross, que reclassificou e aprofundou as propostas anteriores. Ou seja, ele pegou estudos que já existiam e melhorou. A cada dia que passa, a geografia é uma ciência humana, então a cada dia que passa eles aperfeiçoam e descobrem novas técnicas para melhorar o estudo de geografia, aqui no caso do relevo. O professor Jurandir Ross aqui é um pesquisador muito importante da aula de geografia. Essa classificação do relevo foi desenvolvida com base em projetos de fotos obtidas por imagem de radar, capturados por avião no projeto Radam. Esse projeto Radam Brasil, pessoal, é mais ou menos assim. Eles pegavam um avião, o avião sobrevoando as áreas que deviam ser mapeadas, ele emitia um sinal de radar. O radar ia, batia no solo, e volta o sinal para o radar. Com isso, ele consegue mapear aonde é mais alto, aonde é mais baixo no relevo, para classificar ele. Então, por radar, eles conseguem também classificar o relevo brasileiro, para saber as áreas mais altas, mais baixas do nosso relevo aí. Ele operou e cobrou em diversos regiões do território brasileiro, em especial a área da Amazônia, pessoal. A Amazônia é muito importante a gente conhecer o relevo da Amazônia, não só porque é uma área tão importante do Brasil, o território, mas também porque tem muita riqueza lá, não ela deve ser fiscalizada, deve saber tudo o que tem na Amazônia, porque a Amazônia é uma planície muito importante, é uma das mais importantes do mundo. Entre 1970 e 1985, esse projeto aí, pessoal, apresentou um grande avanço tecnológico para a época, pois a utilização do radar possibilitou a obtenção de imagens da superfície, tanto durante o dia quanto à noite, até mesmo em condições de alta nebulosidade e densa cobertura florestal, ou seja, se fosse só por foto, a foto poderia ter nuvem no caminho, o avião está sobrando, a nuvem ia trabalhar, nebulosidade, de noite não conseguia ver. Agora o radar não, o radar eles poderiam, em qualquer momento do dia, mandar o sinal, o sinal mandava e pela altura que eles estão, eles conseguiam ver, conseguiam, aliás, no radar ter um documento, constando a distância que estava do avião para o solo e assim mapear. Esse radar mostrava um documento que falava qual é a altitude que eles estavam, qual é o relevo, a distância do relevo, se está alto ou baixo. Então esse projeto do radar, pessoal, foi muito bom, que ajudou a conhecer melhor o relevo brasileiro. Finalizando aqui, pessoal, mais um pouquinho. Em primeiro momento, a coleta de dados sobre recursos minerais, solos, uso do solo, vegetação e cartografia, cartografia como a gente já estudou, né, ciência que estuda e se ocupa em elaborar os mapas, né, se restringir a região amazônica, mas esse é o entorno. Porém, o resultado foi tão satisfatório aí, pessoal, que o projeto se atendeu para todo o país. Então, esse projeto do radar no Brasil começou na Amazônia, né, nos anos 70, 85 e se espalhou por todo o Brasil. Então todo o Brasil foi mapeado com radar por esse projeto aí. O uso permitiu aí a imagem de superfície até mesmo dentro de cobertura de nuvens em florestas. Aí tem a imagem aqui, esse mapa, pessoal, que vocês vão ver na página 394, ele foi elaborado através desse projeto do Radam Brasil. Vamos dar uma olhada no mapa e analisar ele agora? Vamos ler e entender um pouquinho desse mapa aqui, ó. Vamos lá, pessoal. As áreas que estão em marrom são as áreas de planaltos, né, as áreas em amarelo de depressões, eras mais baixas, né, e as áreas em verde de planícies. Vamos conhecer um por um. Um, um, pessoal, ó, um tá lá na região da Amazônia, o planalto da Amazônia Oriental, o 2, planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, o 3, pessoal, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, lá embaixo, ó, lá na área, na parte do... Aqui, ó, o 3 tá aqui, bem aqui, ó, nessa área, tá vendo? O 4, planaltos e chapada dos Paracis, os 5, planaltos residuais norte-amazônicos, né, no norte-amazônia também, 6, planaltos residuais do sul-amazônicos, né, os 7, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, 8, planaltos e serras de Goiás-Minas, né, 9, serras residuais do Alto do Paraguai, 10, planalto do Borborema, muito famoso também, e 11, planalto sul-rio-grandense, lá no sul, no Rio Grande do Sul, a pontinha do Brasil, 11 lá, né. Ah, professor, mas aqui não falou que a Amazônia era só de planície? Não, pessoal, é de acordo com a região que tá localizada, tem, de modo geral, é planície, só que tá comparando uma área com a sua proximidade, que tem em volta dela, né, então pode ter áreas baixas, mas que em volta tem uns relevos diferentes, né, então isso pode modificar de uma área pra outra, né, é só um estudo isso daqui, né. Vamos falar um pouquinho das depressões agora, ó, tem as depressões como Amazônia Oriental, Marginal, Marginal, Norte Amazônica, Sul Amazônica, Araguaia, Cuiabana, né, próximo de Cuiabá, Alto Paraguai, Guaporé, Miranda, depressão sertaneja do São Francisco, essa daqui, pessoal, que tá o 17 ali, ó, 17, não, desculpe, a 19, né, que é a área ali no Nordeste Brasileiro, depressão do Tocantins, depressão periférica da borda do leste da Bacia do Paraná, a palavra periférica, pessoal, quer dizer, em volta, né, em volta dessa área, né, e a 21 aqui, 22, depressão periférica do Rio Grandense, e as áreas em verde, pessoal, são as áreas mais baixas do relevo brasileiro, que estão bem próximas mesmo ao nível do mar, né, como a planície do Rio Amazonas, do Rio Araguaia, planície do Pantanal do Rio Guaporé, Pantanal Mato Grossense, Lagoa dos Patos e Mirim, e tabuleiros litorâneos, que é essa parte 28, né, 28 as tabuleiras litorâneas, ou seja, onde tá verde nesse mapa aqui são as áreas mais próximas mesmo ao nível do mar, tá bom? Pessoal, então isso daqui é a explicação um pouquinho pra vocês da classificação do relevo, segundo o Jurandir Ross, né, um professor de geografia, estudou muito sobre isso, né, ele dá a universidade, e conseguiu classificar de acordo com o projeto Radam Brasil aí, tá? Então a gente finaliza aqui a explicação da 394, e na próxima aula eu vou falar pra vocês como vocês vão estar realizando as atividades aí, eu vou explicar questão por questão da 395 até a 39... 39... 395, 396, 397, até 397, pessoal, a gente começar na idade 3 depois, beleza? Então, pessoal do sexto ano, obrigado pela atenção, né, por assistir o vídeo até aqui, e até a próxima aula de geografia. Um abraço pra vocês! E aí E aí